Fala galera, beleza? Olha aí rapaziada Tamo aí já saindo aí de uma caçadinha de Nambu Olha aí quem vai mais nóis agora, essa daí 22 a 1 hein Estranha saída Nambu Show de bola Supressorzão aí, ficou só o Todd Isso aí, Red Dotzão aí da Vecton Toro Orbit 22 a 1 hein Uma caçadinha de Nambu aí pessoal Vamos ver que vai dar certo Tá aí Aqui vai dar certo aqui pessoal Hoje eu vim com ela Estrela um pouquinho pra vocês virem Tá aí É de noite Vem aqui na Vecton Toro Orbit Show de bola Vamos ver aí galera O que que rola aí Nossa caçada Alguma coisa aí, a gente tá filmando a baixa E aí E aí E aí E aí Aí galera Espera aí, nós caçamos Nambu Como vocês estão vendo Aí Andando a beira na circo A gente vê muita Nambu mesmo Cara, muita Nambu O problema aí que eu tava espantando muito Porque o sol tava batendo Nessa hora Do gosto E eu não vi as bichas direito E aí 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 E aí, galera, o sol aí tava batendo muito, muito no meu rosto, cara, e eu não conseguia ver em Arnambu muito, mas dá pra ver aí, ó, o sol baixo, era muito Arnambu, cara, muito Arnambu, então eu não vou deixar, 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 Obrigado. E aí, galera, já faz um outro saco, hein? Olha o meu bolsinho aí, ó. Deu certo. Deu certo. Deu certo. O taiga Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá.